Todo esse tempo de canal, a resenha de hoje com certeza é a resenha mais rápida É a que eu consegui gravar e postar logo pra vocês A resenha de um produto que foi muito comentado e bem solicitado por vocês Então não tinha como eu não correr e não separar o feriado de hoje, primeiro de maio Poderia pedir o like de vocês logo agora, né? Porque eu tô gravando no feriado Mas não, eu tô gravando porque eu quero que eu tenha o maior prazer em compartilhar com vocês Mas se no decorrer do vídeo vocês acharem que esse vídeo merece um like Deixa aqui pra eu saber se você gostou E a resenha de hoje é do produto baratinho da vez Que é o iluminador, que na verdade é um duo iluminador e bronze da Belly Angel Quem conferiu o vídeo de comprinhas viu que eu comentei sobre a dificuldade de encontrar esse produtinho Inclusive qualquer loja que eu perguntava, as pessoas falavam que tá em falta, não tá chegando Em Madureira eu rodei quase todo o mercado, eu não tinha encontrado Mas no dia seguinte, passando pela Taquara, passando pela lojinha Alica, encontrei esse iluminador Até compartilhei lá no Instagram, arroba turda beleza Se você não segue, segue lá que eu sempre posto o que eu tô vendo, o que eu tô querendo compartilhar com vocês primeiro lá De fato é o iluminador que eu paguei mais barato até hoje no quesito iluminador Paguei 12 reais Tem só dois dias que eu tô com esse produto, eu não tive tempo de testar ainda Eu não testei no meu rosto, só no dedo mesmo Mas a gente vai testar aqui na real, a gente vai conferir aqui na real o resultado dele na pele Balazs vem dizendo que é do iluminador e bronze Mas muita gente tá comentando sobre a sua performance de iluminador Então esse quesito bronze dele fica em segundo plano Logo à primeira vista, assim que você olha, qual produto que você lembra? Eu lembrei do marmorizado da Natura Olha aqui, esse aqui é o marmorizado e esse aqui é o da Belly Angel Achei bem familiar a proposta A diferença é que o da Natura eu consigo ver assim, um toque mais de champanhe, um pouquinho mais claro O da Belly Angel é um pouquinho mais produrado Atrás não vem nenhuma referência, só um código Ele é um produto assim como o da Natura, não tem especificações de tonalidades, é um só Não vai ter como eu ficar esfregando, gente, nesses dedinhos aqui que tá com alergia Eu já falei pra vocês, tá horrível pra poder fazer swatch Vou pegar no mindinho aqui que é o único que tá salvando E vocês vão ver o quanto ele pigmenta, ó, só uma vez O tom iluminado dele é mais puxado pro dourado, tá? Não é pérola, não é muito champanhe Pelo pouco que eu testei, passando no dedo, ele não esfarela Ele parece que tem uma textura bem fininha Tô maquiada, porém, tô sem iluminador Porque a gente vai testar aqui agora na real Vai testar junto Passa aplicando desse lado aqui Vou aplicar com o dedo mesmo, tá, gente? Porque meus pincéis estão todos sujos Pera aí, acho que tem um aqui que sal Vou aplicar com esse de esfumar aqui da Macrylan Comprei no mesmo dia Ele foi R$9,90, é da nova linha É o A11 Olha, tá dando pra ver aí? Eu achei que ia ficar mais escuro Porque no dedo ele parece que puxa bem pro dourado, né? Mas não, ó Aqui sem E aqui com É um iluminado muito bonito E eu vejo assim que ele tem umas partículas Ele parece meio rosado, sabe? E o que eu achei mais interessante quando eu testei Quando eu vi assim a pigmentação dele É porque você de imediato já vê que é uma tonalidade É um tom de iluminado Que ilumina qualquer tom de pele Então acho que ele é bem com aquele coringão mesmo Pessoal, acho que pele muito clara, bem branquinha Tem que ter um pouquinho mais de cuidado pra não deixar marcado Pra ficar um iluminado bem sutil mesmo Não ficar puxado pro dourado Vou aplicar agora aqui No topo do nariz Olhem bem como está o topo do nariz Vamos ver, vamos ver juntos Aqui assim Eu gostei desse pincel Tem uma área que eu gosto de aplicar iluminador também Aqui abaixo da sobrancelha Esfumando ao mesmo tempo Acho que fica bonito Achei muito bonito Vou tentar botar uma foto aqui Eu não sei se eu gravei quietinha Sem iluminador Pra gente conferir Pra gente fazer uma comparação Eu não vou comparar aqui no rosto agora O marmorizado da Natura Porque eu já taquei da Belly Angel todo o rosto Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Quanto a pigmentação Marmorizado da Natura E Belly Angel Ó, esse aqui é o da Natura E esse aqui é da Belly Angel Na Natura eu consigo ver um tom mais puxado pro pérola Sabe? O champanhe Ele é com tudo mais clarinho É um iluminador muito bonito também Ele é bem versátil Muitas meninas gostam Eu em particular adoro ele Acho ele muito próximo com o soft in gender da MAC Com relação ao seu resultado O da Belly Angel de fato Puxa mais pro dourado Um leve cobre Sei que vocês vão querer saber Comparado ao da MAC Da MAC é bem mais champanhe Ele já é mais pro pêssego comparado a esse daqui Ao olhar parece que o da Belly Angel é mais branquinho Mais pérola Ó, o da MAC ainda sim É um champanhe mais perolado Mais clarinho Esse é da Belly Angel E esse é da MAC Como esse produto da Belly Angel Não é especificamente só um iluminador Ele tem a proposta de DOO Iluminador e Bronze A gente já pode esperar essa pigmentação dele Um pouquinho mais pro bronze Pro coral, pro dourado Eu não sei se eles aproveitaram a embalagem do DOO Que realmente tem Inclusive eu quase comprei O DOO De Bronze e Iluminador É dividido no meio aqui E de um lado Tem um pó bronzeador Um pózinho opaco E do outro lado tem um iluminador Porque eu não consigo imaginar Esse produto sendo usado como bronze Não tem como negar E não dizer pra vocês Que de fato ele dá um iluminado Ele tem uma cintilância bem bonita É uma cintilância que Comparado ao da MAC E o da Natura Eu achei assim É parecido Mas é um pouquinho mais leve Ele consegue proporcionar na pele Como vocês podem ver Esse iluminado sofisticado Esse iluminado mais glam Pra um produto de R$12 Que assim É o que eu comprei no início É o mais barato Que eu já comprei até hoje Que eu já paguei até hoje Tem pessoas que estão pagando R$5,90 R$6,00 R$8,00 Até R$10,00 Nesse iluminador Depende muito da loja Vou ser bem sincera Gente Assim Pelo que eu tô notando Pelo teste que eu tô fazendo É aquele tipo de iluminador Que você Se você encontrar baratinho Você pode estocar E digo mais Eu não sou maquiadora profissional Eu não sou expert Super expert em maquiagem Como vocês sabem Mas Eu tenho uma amiga Joyce Braga Vocês já conhecem com certeza Maquiadora aqui no Rio de Janeiro Ela compartilhou no Instagram dela Esse iluminador Então é aquilo né Se ela falou Tá falado É profissional De fato Posso comprovar Que é um produto muito bom Principalmente pelo seu valor Então a qualidade Que esses produtos Essas marcas baratinhas Estão procurando oferecer Pra nós consumidores Eu acho que é bem interessante E que de fato Vale o investimento Voltei aqui Pra atualizar vocês rapidinho Quanto ao resultado A fixação durabilidade Faz aproximadamente 3 horas Que eu gravei Aplicando esse iluminador aqui Então só pra vocês verem Dentro desse tempo A performance dele Esse tempo O que eu fiz? Fiz comida Lavei louça Deixa eu ver Varricasa Não fiz muita coisa Não tá muito calor Aqui no Rio Mas só pra vocês terem uma ideia Não tá aquele power brilho Mas ver ainda Uma cintilância bem bacana Então com relação A fixação durabilidade dele Dentro do que ele se propõe a fazer Eu acho que tá perfeito Tá muito bom Até pelo valor né Gente Espera lá Não exijo muito não Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou dessa resenha Já sabe Agora você clica no gostei Pra eu saber que você gostou Se você já usou esse iluminador Tem alguma indicação de loja Pra compartilhar aqui com as meninas Como encontrar Até porque tá bem difícil Deixa aqui nos comentários Que nós vamos amar saber E não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Pra ficar por dentro dos últimos vídeos Então foi isso Eu vou ficando por aqui Beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau